Polêmicas no universo de Yu-Gi-Oh! Será que a dona Konami tá proibindo os jogadores agora de usarem playmatches e sleeves personalizados? Vem comigo e vamos ver isso aí! Main Deck. Cartas de Yu-Gi-Oh! avulsas e seladas. Loja de card game com preços incríveis você encontra aqui. Use o cupom GAMER para 5% de desconto. Main Deck. Link na descrição. Eita, meus queridos cabeças, como é que estão? Tranquilo que eu estava? Estamos hoje aqui para um vídeo polêmico, né? Mas vamos conversar numa boa. Basicamente foi algo que estourou ontem, né? No dia 21. Caso hoje que eu estou gravando, mas está saindo hoje, dia 22. Que é nada mais do que a Konami banindo certos playmatches e sleeves dos jogadores. Vamos dar uma conversada sobre isso. Não esquece de deixar o gostei aí embaixo. O que acontece? É que a galera é meio eufórica, né? Mas vamos ler aqui os comentários, né? Da notícia aqui, no site oficial aqui do Yu-Gi-Oh! card. Ele fala aqui. Gostaríamos de avisar com antecedência sobre uma política que está para entrar em vigor em relação ao campeonato mundial de 2024 na Europa e na Oceania. Aí ela cita aqui, né? Que implementamos uma política relacionada aos gamematches e cards sleeves. Gamematch é o playmatch, no caso aquele mousepad gigante. E os sleeves são, pelo que você já sabe, né? Os plasticozinhos que, enfim, protegem as cartas. Basicamente esse aqui que é o elefante do meio da sala. E basicamente pra isso, principalmente, né? Pra eventos assim do mundial e principalmente a galera que está jogando, que vai continuando o jogo. Que daí depois, quando tu chega em certa etapa do torneio, você... No caso assim, ó. Eu até separei aqui, ó. No YCS ano passado. Tipo assim, os jogadores estão aqui jogando. Tem aqui a livestream dos caras jogando. E tem os playmatches e os sleeves no fundo. Aqui, nesse caso aqui, eles estão jogando com sleeves. Inclusive, é o mesmo sleeve aqui que eu tenho aqui, ó. É esse daqui. Caiu até o outro aqui, né? Até... Ai, meu Deus do céu! Então, o principal ponto da Konami, né? No geral, sim. Esse aqui é mais ou menos o elefante do meio da sala. Aqui, eles estão jogando com sleeves oferecidos. Né? Cedidos pela própria Konami. E tanto o sleeve quanto o playmatch. E aqui na notícia, eles falam exatamente isso, né? Principalmente pela questão da livestream. Para os jogadores já meio que se planejarem para jogarem com sleeves oficiais. E playmatches oficiais do Yu-Gi-Oh! Ou também usar de cor sólida. Então, ou um sleeve assim, total azul. Ou um playmatch, né? Azul, preto, vermelho. Enfim, uma cor sólida. Basicamente, é isso aqui que a notícia está dizendo. Né? Mas, tipo assim, eles até falam aqui. Por alguns motivos, né? E eu, de certa forma, eu vou concordar com certa parte desses motivos. Que, enfim. Eles falam aqui. Ah, reduziu o tempo gasto durante o torneio. É, para verificar os acessórios do Elices. Por quê? O que acontece? Muita gente vai para um, sei lá. Para um torneio aqui usando uma dessa aqui, né? Um playmatch do latreo aqui das branquelas. Tá certo? Então, meio que isso dificulta, né? Imagina tu, sei lá. A Konami está meio que filmando, né? Isso no geral. E daí está lá. Tem um playmatch do latreo. Isso aí meio que... Tá ligado? Ali tem o rosto de uma pessoa. Né? Ali é um ator famoso, né? Mas, enfim. Pode abranger para mais coisas, né? Por exemplo, pornografia, né? Tem muitos playmatch que eu já vi por aí. De, tipo, lolis, né? Personagem do Yigio de forma mais sexualizada ali, né? De arte feita por fã. Então, meio que a Konami está querendo dar uma ré nisso aí. Da questão de personalização. Claro, você aí que joga a sua local... Sim, vai poder estar jogando normal. Mas, provavelmente, agora, por uns eventinhos um pouco maiores, né? Nacional, YSS. Algumas coisas, assim, vão ter um pouco... Né? Tipo, tem aquela coisa do bom senso. Tá certo? Eu não sei exatamente todas as regras. Eu também não quero fazer uma propaganda, assim, né? Pode... Que pode isso e tal, assim. Porque pode ter algumas brechas. Mas, enfim... Pelo que eu entendi aqui como um todo... É... Né? Alguns eventos. A pessoa vai poder usar ali alguma coisa do... De... Da questão do Yu-Gi-Oh! Mas a personalização ali... Enfim... É meio, assim, intangível. Eu também tô meio, assim, de dar a minha opinião. Porque, realmente, eu não sei direito. Eu entendo a questão. Né? Como eu falei. Ali usar um negócio, um acessório, latrel. Né? Uma coisa que... Meio que, né? Pornografia. Mas também tem o lance de marcas, né? Ou tem um outro adentro. Você não vai poder usar meio que... Play match de Pokémon. Play match de Magic. Pra jogar esses eventos oficiais, assim, né? Que vão ter mais de live stream. Provavelmente isso aqui vai, né? Pelo que a gente conhece um pouco da Konami. Isso aqui vai meio que engrossando. Conforme os anos se passam. E eu acho que sim. Eles vão meio que... Dar uma afrouxada. Afrouxada não, né? Uma apertada. E eu acho que, né? Cada vez mais, sei lá, eventos nacionais e tal. Eu acho que a galera meio que... Vai acabar tendo que jogar, realmente. Ou com playmatches, né? De cor sólida. Ou com playmatches, assim, do Yu-Gi-Oh! Oficial. Né? Eles até falam aqui, em relação ao mundial aqui do Yu-Gi-Oh! Que eles vão, tipo assim. Ah, pra jogadores que não tiver, eles vão ceder. Mas, obviamente, sei lá. No nacional, por exemplo. Que vai ter agora em São Paulo. Por exemplo, de mil pessoas. Aí se chega lá mil pessoas, assim. Ah, então a gente não tem playmatch. Coisa empresta aí. Provavelmente eles não vão emprestar, né? Eu acho que é mais, assim... É que eles falam aqui, principalmente, né? Participações especiais transmitidas no ao vivo, né? Na parte da live stream. Só que daí isso já vai meio que cedendo, assim, né? Eu acho que pro nacional... Né, gente? É aquela coisa, né? É o bom senso, gente. Pô, né? Precisa. Precisa, gente. Precisa. Tá ligado? É o bom senso. Tu vai jogar com uma criança ali e o cara vai tá com um playmatch ali mais 18? Pô, é um pouquinho meio esquisito. Aí, eu falei de criança e eu parei aqui pra ler. Até ele fala aqui, ó. Criança na categoria Dragon Duel. É, que é o que eu ia falar também. Vemos que os juízes precisarão frequentemente questionar se um tapete de jogo é apropriado para os participantes, o que inclui criança na nossa categoria Dragon Duel. Queremos ter certeza de que concentraremos melhor o tempo dos juízes. Deixando de ter que monitorar quais que os acessórios são usados. De certa forma, é válido, assim, né? Porque, por exemplo, é um pai ali, tá levando uma criança ali pra jogar. Aí, tá a outra pessoa ali jogando com um negócio. Mas o Adá, Judge, vem pra cá, dá uma olhada aqui. Então, tipo, é um negócio que meio que... Que, enfim. A gente não precisava estar passando por isso. Eu acho que se não tivesse, tipo, cruzamento de limite, né, gente? Se tivesse um... O bom senso tem que prevalecer um pouco. Aí, quando o bom senso não prevalece, a gente tem alguma dessas coisas aqui, né? Igual a questão lá da regra de tomar banho. Precisava ter uma regra de tomar banho? Se as pessoas tomassem banho? Não, né? Mas daí as pessoas vão... Gente, pelo amor de Deus, nacional mês que vem, vocês me chegam cheiroso. Tomou banhozinho antes de jogar um carteado. Eu sei que o lugar ali é calorento. Eu também vou estar lá. Vai estar um calorão. A gente vai estar assim. Eu sei que é difícil passar o desodorante. Mas, né, enfim, né? Eu já estou abrindo um parênteses aqui. Porque é uma das regras que a Konami botou. Então, tipo... É que de vez em quando a Konami lança umas regras, assim, Que a gente sempre vira um meio que um debate. Não tem muito pra onde ir. Mas, basicamente, é isso. Até o meu amigo me mandou um vídeo aqui que eu comecei a ver. Sobre o... Sobre isso, ó. Uma piadinha, né, principalmente. Ok, bem-vindo. Uou! Uou, uou, uou! O que está acontecendo? Uou! O que está... Mano, o que está acontecendo aqui? Ah... Mano, sério, pausa o jogo, pausa o jogo. Escute, eu sou o juiz. Ok. Isso é sério. Mano, o que é isso? O que é isso? Escute, você viu as regras? As regras? Agora você tem que usar apenas produtos Konami oficiais ou solidos. Tem duas regras? Tem um logo aqui, mano. Se você estiver no stream, você vai nos... Frequen... Você vai nos levar em problemas, mano. Pega esse playmat fora daqui. Eu vou ter que confiscar isso. Você tem que usar isso. É um caribó, mano. Seja, mano. Mas... Mas é caribó, though. Seja, seja, mano. Você tem que usar esse playmat, senão você vai desqualificado. Ok? Ok, juiz. Por favor, não me suja, juiz. Não, mano. Por favor, não me suja, juiz. Escute, agora veja. Seja, veja. Seja, veja dentro desse playmat. Ok. Mas enfim, gente. É isso, tá? Eu acho que a discussão é mais isso. Eu sei que muitas pessoas ficam preocupadas. Nem todo mundo tem como ter condições de ter um playmat original e tal. Enfim, ir atrás também de específicos ali, personalizado. Mas ainda não precisamos ficar com tanta histeria, né? Você aí da sua local pode ficar um pouco tranquilo por hora, né? Não sei. Mas enfim, né? Só pra ter aquela questão de bom senso, né? Pra jogadores que vão pra eventos grandes. Pra tomar, no caso, um cuidado nisso, né? Mas é isso, gente. Enfim, um videozinho simples aqui pra vocês. Mas é isso aí. Beijo no coração de vocês. Se cuidem. Um grande abraço, cabeça. E falhou!